Vou compartilhar aqui a tela. Agora sim. A aula de hoje de encerramento. E aí, gente, só para lembrar, né? Quando eu abro aqui os slides, eu não consigo mais ver vocês. Então, por favor, sinta-se à vontade para participar da aula. Para comentar o que desejarem, quando desejarem. Num tom de conversa mesmo. E a proposta de hoje seria reunir as ideias que nós fomos desenvolvendo no decorrer dessa disciplina. Para isso, eu usei um texto desenvolvido pelo Paulo Benítez de Moraes e eu. Fizemos uma proposta que foi publicada no ano passado. E que é intitulada O Lugar da Instalação Literária na Literatura Contemporânea Brasileira. Foi publicada na Soletres. Se não me engano, em agosto de 2023. E aí, a gente inicia essa discussão a partir de uma reflexão do Boris Groys, é um crítico de arte, que provoca o seguinte questionamento. Seria possível a ascensão do novo em meio às artes? Porque meio que vira um senso comum entre os estudiosos, entre as pessoas que gostam das artes de uma forma geral, que de alguma forma têm alguma aproximação com o universo artístico. pensar que já não é mais possível a ascensão do novo, quando tanta coisa já foi proposta, tantos milênios. E o Boris Groys chama atenção para isso. Que, na verdade, diante desse senso comum, digamos assim, diante dessa ideia de que já não é mais possível o novo no meio das artes, é muito comum que alguns artistas e alguns teóricos também de arte passem a se engajar mais com a questão mais social. E, enfim, num tom mais de conformismo no que se refere à estética, vai pensar, vai problematizar questões outras que também são importantes, mas, enfim, sem uma proposta propriamente dita a respeito de inovações estéticas. E aí ele lembra que esses mesmos artistas, se, por um lado, costuma ter um posicionamento mais conformista no sentido estético, já que é impossível fazer um novo no mundo que vivemos hoje, por outro lado, são artistas que têm algum desejo de ver, quem sabe, ou de ter algo produzido seu, exposto no museu, quer dizer, de deixar algum legado para o futuro. E aí a gente entra numa espécie de... de contradição. Por quê? O museu, como lembra o Boris Gross, existe não para ditar regras a respeito de produções artísticas. O museu existe justamente para assegurar a ascensão de novas possibilidades artísticas. O museu costuma expor aquilo que já foi proposto em outras gerações. Quer dizer, para fazer parte do museu, a expressão artística deve contribuir, de alguma forma, com alguma inovação. Precisa trazer algo que não esteja ali e não uma reprodução do que já foi proposto. Então, o museu seria esse espaço dentro das artes plásticas que, colecionando aquilo que há de... A gente poderia dizer aquilo que há de melhor ou aquilo que foi convencionalizado a ser pensado dessa forma, aquilo que há de melhor no decorrer dos anos, dos milênios. Então, quer dizer, se ele expõe isso daí, ele assegura um espaço para que aquilo não seja reiteradamente proposto. Quer dizer, até as vanguardas europeias houve essas proposições. E, a partir de agora, para entrar no museu, você precisa, para a sua arte ser colocada aqui como uma voz que venha representar uma estrutura de pensamento de uma geração, você precisa necessariamente trazer algo que já não esteja sendo colecionado. Só que, quando ele pensa na questão do novo, no meio das artes, o Grosz não tem uma visão ingênua, evidentemente. O novo... Não precisa ser uma eureca, digamos assim. Não precisa ser uma ideia original. O novo pode ser novas formas de atuar no mundo, novas formas de manejar os instrumentos que já conhecemos. O novo nada mais é do que expandir cercas, limitações, o que é, o que não é arte. Enfim, novas maneiras de refletirmos, de atuarmos, de organizarmos as nossas expressões diante do mundo em que vivemos. Então, quer dizer, para o Boris Grosz, impossível seria não haver uma ascensão do novo. Sendo uma expressão artística que venha a contemplar uma geração, o pensamento de uma geração, necessariamente, essa expressão precisa trazer algo de inovação. Algo de novo. E é interessante, no campo da literatura, se o Boris Grosz percebe alguma ideia de conformismo, impossível acender o novo diante de tudo isso que já foi proposto, na literatura. Na literatura, nós temos um posicionamento que costuma ser ainda mais conservador. Isso porque a gente tem milhares de manuais de teoria da literatura. E há uma compreensão, e esses manuais de teoria da literatura costumam classificar três gêneros literários, como se a expressão literária pudesse se manifestar apenas nessas três formas, que seria o gênero narrativo, o lírico e dramático. Acontece que essa organização dos gêneros literários nessas três grandes estruturas, nesses três grandes gêneros, é algo que foi proposto da maneira como se encontra hoje no século XIX, pelos românticos, com a ascensão do romance. Alguém quer comentar algo, gente? Está aí? Está ótimo, professora. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Ah, parece. Aparece. Moacir, você é a professora. E aí, eu ouvi alguém falando, é a Fernanda? A Franciele que está me chamando. Franciele? Eu... Está me ouvindo, professora? Estou ouvindo. Eu... É só, na verdade, um comentário de que eu gostaria de ter lido esse livro antes de dar aula de literatura. Porque eu já dei aula de literatura, né? E eu me esqueci quantas vezes eu disse que o modernismo era um amutuado de... Amutuado não, amutuado é uma palavra. Mas, assim, era uma pluralidade de cores, de... De artes acontecendo ao mesmo tempo. Até eu ler esse livro, né? Quantas vezes eu tento dizer que mais outras pessoas achavam ou pensavam dessa forma. E, assim, fez tanto sentido na minha cabeça porque eu até escrevi o trecho e coloquei aqui na parte... Porque eu fiz um mural aqui com a pesquisa, né? E eu até coloquei aqui, né? Que a arte, ela... A única generalização que a gente pode fazer da arte moderna é que ela... Ela... A única coisa seria que ela vai de encontro com... Assim, contra tudo aquilo que outros... Por exemplo, classicismo, né? Todos esses movimentos artísticos. E a única generalização que a gente pode fazer é que ela ia de encontro com isso, né? Ela era contra isso. Então... E, assim, eu percebi que é um livro que o autor, ele tem um posicionamento político muito evidente, assim, né? E eu gosto disso. Deixa a leitura mais interessante. E isso... Eu acho que na faculdade, a gente... Na graduação, a gente teve acesso a leituras muito brandas, assim, sabe? E aí, agora, eu estou percebendo isso na pós. A gente está indo de encontro com autores que são muito políticos, assim, até nos seus posicionamentos, quanto à arte. E está sendo assim... Parece que eu estou pegando tudo que eu aprendi. e estou jogando tudo fora. E reaprendendo, né? Então, está sendo muito interessante. Ah, que bom ver você, Franciele. Mas é isso, assim, né? A gente precisa sempre de uma... Ah, eu acho que esse processo de aprender e reaprender a gente vai tendo no decorrer da vida inteira, né? Mas é isso. Eu também sinto da mesma forma, Franciele. Enfim, e é isso mesmo, né? Quer dizer, esse seu pensamento é justamente o que vem sendo defendido, né? Quer dizer, a arte surge justamente para contestar limites, né? Para contestar, inclusive, regras que não fazem sentido nenhum. Dentro dos estudos literários, é interessante a gente pensar, inclusive, porque é que os manuais de teoria literária costumam ser pensados como uma espécie de regras a serem aplicadas ali, né? Seja para produzir, seja para ler literatura, né? O que se defende aqui é a compreensão do manual de teoria literária como uma espécie de museu, quer dizer, no sentido de que essas formas aqui existiram até aqui. Até o século XIX, isso daqui fazia todo sentido. Acontece que do século XIX para o século XXI, muitas coisas já mudaram, né? Então, assim, será que dá para a gente ficar aplicando regras sociais, né? Do século XIX, no dia 20 de maio de 2024, né? Quer dizer, de lá para cá nós tivemos duas grandes guerras mundiais, fora todas as outras guerras que não são chamadas de mundiais, mas nós tivemos as guerras pela libertação das ex-colônias africanas, nós tivemos não sei nem quantas guerras entre o Ocidente contra o Oriente Médio. Além disso, nós tivemos a ascensão de novas tecnologias, a internet muda significativamente, né? Quer dizer, muda e acrescenta novos instrumentos para manifestações artísticas, surge a linguagem cinematográfica, e a gente sabe, né? Estudamos aqui no decorrer da disciplina, como a linguagem cinematográfica acaba influenciando a arte literária e vice-versa. Então, quer dizer, houve também o surgimento de novos estudos científicos, né? A teoria fradiana sobre o trauma. E é claro que tudo isso vai alterar a nossa estrutura social e a nossa estrutura subjetiva também. E, evidentemente, as expressões artísticas, que vão se valer de... Quer dizer, a arte, será que ela não dialoga com os traumas das grandes guerras? Será que ela não dialoga com a ascensão de novas linguagens tecnológicas? Será que a internet não modifica o nosso comportamento? E por que é que tudo isso não seria expresso dentro das artes? E essas manifestações artísticas que dialogam com tudo isso caberiam dentro dessas classificações que foram feitas no século XIX? Quer dizer, é necessário, no mínimo, uma reflexão sobre a necessidade de rever os manuais de teoria literária. Os manuais de teoria literária não podem ser pensados como regras para serem aplicadas na análise de textos literários contemporâneos. Os manuais de teoria literária devem ser pensados como uma espécie de... Sim, é ótimo estudar esses grandes três gêneros, desde que seja uma leitura que... Se você está estudando o romantismo europeu do século XIX, o manual de teoria literária do Vitor Manuel de Aguiar e Silva, o português, faz todo o sentido. Mas estudar autores de hoje, o Luiz Rufato, o André Valinhas, Verônica Stigge, a partir desses manuais, é muito incoerente. Porque são textos que, de fato, dialogam com o pensamento contemporâneo, que é um pensamento mais dinâmico, que é um pensamento atravessado por vários traumas mesmo, coletivos, que é um pensamento que dialoga com o comportamento desse sujeito, que é sobrecarregado, que faz várias atividades ao mesmo tempo, que se vale da internet e daí por diante. Quer dizer, surge a necessidade, portanto, inclusive, da expansão desses manuais ainda presos naqueles moldes do século XIX. E aí, a gente pensa, então, no Luiz Rufato. Por quê? Eu já trouxe o Luiz Rufato tantas vezes nessa disciplina, mas é porque esse escritor contemporâneo brasileiro é o primeiro escritor a propor a ideia de que o texto dele é uma instalação literária. Quer dizer, esse texto aqui, eles eram antes de cavalos que foi publicado no ano em que a Fernanda nasceu, em 2001, não, de acordo com o autor, não pode ser classificado em meio àqueles três grandes gêneros. Ele seria um outro gênero. Alguém comentou algo? Oi, professora. Não é que isso que a senhora está falando é justamente aquela teoria que a gente estava conversando um dia sobre os multiletramentos, né? Porque hoje não dá mais para você falar em letramento, né? Mas sim multiletramentos, e até novos multiletramentos por conta dessa expansão do digital que não segue mais aquela linearidade, né? Que nós tínhamos antes por conta dos hiperlinks e tal, né? E esse livro do Luiz Rufato é bem isso mesmo, né? São várias manifestações em um só, né? Então, acho que é muito essa característica que nós estamos hoje vivendo do digital, né? Perfeito, exatamente, né? Quer dizer, perfeito, Fernanda, muito bem colocado. Ele vai nos dar os operadores de leitura. Ele não vai dar um texto linear de começo, meio, fim, como o leitor da narrativa convencional está acostumado. Ele vai dialogar com esse pensamento dinâmico que nós temos, né? E acho que é inegável, né? Qualquer pessoa que tem Instagram, por exemplo, ou YouTube, ou é uma pessoa que transita pelas ruas, né? Nós somos atravessados por muitas informações querendo ou não querendo, né? O tempo inteiro, né? E, claro que isso altera, né? A nossa forma de interagir com o mundo e com as artes também. Então, o Luiz Rufato é o primeiro autor a pensar nesse conceito de instalação literária. Daí ele ser tão evocado no decorrer da disciplina. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para essa capa. É uma bota. Lembre-se disso. Eles eram o Descavalos. É um verso que ele tira do romanceiro Da Inconfidência, da Cecília Meirelles, que, inclusive, é utilizado como uma metáfora, né? De nós, sujeitos anônimos, né? Eles eram o Descavalos e ninguém sabia seus nomes, as suas origens, quer dizer, do sujeito contemporâneo comum, do sujeito que transita pelas ruas. São tantos, né? E que não sabemos da origem, da história. Quer dizer, são muitos trabalhadores que formam o país em que vivemos. Então, quer dizer, esse... Nós temos dois operadores de leitura, né? O título, eles eram Muitos Cavalos, em referência a esses milhões de trabalhadores anônimos que formam, né? O Brasil, ou São Paulo, ou, enfim, nós. E essa bota aqui. Por que essa bota? Acho que na aula anterior eu falei a data errada dessa instalação aqui. Essa instalação, que se chama Ritos de Passagem, foi exposta na Bienal de Artes em 1996, né? Em São Paulo. Ela... Do artista plástico amazonense Roberto Evangelista. Se não me engano, faleceu em 2019. E olha só a proposição dela. É muito interessante. Vocês estão vendo aqui esse amontoado de sapatos de um lado. Do outro lado, parece uma arquibancada, né? E é uma arquibancada de caixas de sapato. No meio, vocês estão vendo umas pedras aqui, né? Tem três grandes pedras no espaço. Aí tem um intervalo, mais duas pedras. Então, quer dizer, aqui nós temos uma instalação artística. Sugerem algo para vocês essa instalação? Acho que, talvez, a grande quantidade de material que é despertado, que é... né, que pode ser poluente, e também não reflexão respeito a você. Interessante. Interessante, Vinícius. O que mais? Mais alguém? É... Me remeteu duas coisas. É... Rito de passagem, o nome de um rap. E... É uma música, né? E esses sapatos me lembrou aquela exposição que acontece, que até hoje ainda é exposto, nos campos de concentração, né? Que eles colocavam vários sapatos de várias pessoas. Pode ter... Eu sei que pode ser só um pensamento, mas foi a primeira coisa que me remeteu. Aquelas roupas das pessoas que foram mortas, né? No campo de concentração. E aí, uma das coisas que me chamou muito a atenção foram os sapatos que eram expostos. muito bem observado. Eu pensei a mesma coisa, Francia. Mesma coisa. Mesma coisa. Perfeito. Mais alguém? Então, vamos lá. A gente, então, está pensando numa instalação, né? Na instalação, nós já falamos. A gente vai ver isso um pouco mais detalhadamente hoje. A instalação não é... Não pode ser pensada como um objeto autorreferenciado, né? Então, quer dizer, ela não é uma escultura, não é uma pintura, não é cinema, mas ela pode ter tudo isso simultaneamente, né? Nós temos, na verdade, três elementos aqui. E, na verdade, tem três elementos estéticos, né? As pedras, a caixa de sapato e os sapatos. Para completar... Vejam que... Para a gente costurar esse pensamento, a gente precisa, né? Fazer o esforço de preencher lacunas. Ele não é dado, né? Gratuitamente. Então, a proposta dele é que haja, né? O público que transite por ali. E, a partir desses operadores, pode, né? Desenvolva a sua leitura. A proposta do Roberto Evangelista, veja que ele veio de Manaus, né? Que é uma das grandes cidades, uma das maiores cidades no Brasil. É uma metrópole. É uma metrópole esquecida, né? Uma metrópole marginalizada, mas é uma metrópole. E faz muito sentido essas duas ideias, né? Acho que o Vinícius e a Franciana desenvolvem um pensamento que se complementa. Alguém gostaria de comentar algo? Que eu ouvi chat? Não, eu disse que morei em Manaus entre 98 e 2000. Ah! Morei lá. Realmente, é uma região esquecida. O norte é esquecido. O norte não só do Brasil, o norte da Argentina também. É o mesmo exemplo. Nossa, eu não sabia, Moacir. É, não. Ninguém sabe, porque ninguém conhece o norte da Argentina, porque eles tratam de meio que fazer com que as pessoas esqueçam. esse passado ancestral que é um passado indigenista também, né? Então, porque os povos originários vieram de lá, lá do norte deles, né? Vem do norte daquela região dos Incas, etc. É muito presente isso. E o abandono que o país faz, assim, ninguém olha para o norte da Argentina. Eles não olham para o norte da Argentina, né? O resto do país. Mesma coisa aqui, né? É a mesma coisa aqui, exatamente. Nossa, e a Manaus eu estive lá no ano passado. É muito triste, porque a cidade é rica, né? E hoje é completamente abandonada mesmo, né? Naquela época também era. Era até pior. Entre 98 e 2000 era até pior. E é uma região riquíssima, né? Acho que todo brasileiro devia conhecer a floresta amazônica, porque é uma coisa que só lá para conhecer, como eu vi com aquilo, para ver o quão rico é aquela região de produção de proteína, de peixe. É uma coisa absurda de água demais, né? Só que é esquecida. Aí era pior. Só tinha uma coisa boa em Manaus naquela época, que não existia violência até 98. Era uma metrópole de um milhão e meio de habitantes, em 98, e não tinha violência. Não existia. Não existia assalto, não existia nenhum tipo de violência social. Assim, violência é essa que a gente conhece, mas depois veio isso, veio com desemprego, começou a vir com desemprego, aí veio. E hoje está ainda abandonado o norte, né? Muito díspare e abandonado. É, isso mesmo. Eu passei, inclusive, por uma situação de violência lá da vez que eu estive. Fui assaltada no primeiro dia que eu estive lá. Bem, ah, é bem triste mesmo a situação. Roberto Evangelista é um artista de origem, de ancestralidade indígena também. Eu não sei se você ia... Eu não consigo ouvir vocês, gente. Então, por favor, deixem o microfone aberto, podem falar para facilitar o nosso diálogo. Ele tem ancestralidade indígena e a ideia dele era justamente trazer esses sapatos aqui foram recolhidos da rua mesmo. Foram sapatos abandonados. Então, tem essa ideia do descarte que o Vinícius chamou a atenção. E também tem a ideia que a Franciele e o Moacir chamaram a atenção relacionado ao sujeito. Quer dizer, porque o que... Cada um desses sapatos traz a história de algum sujeito. E quais foram as histórias vividas pelos sujeitos que calçavam esses sapatos até eles serem abandonados? Por que eles foram abandonados? A ideia do Roberto Evangelista era chamar atenção para esse contexto em que nós passamos. Quer dizer, quando transitamos por uma rua, a gente passa por tanta gente, né? e ao mesmo tempo a gente não vê ninguém. Cada uma daquelas pessoas que passam pelas ruas tem as suas respectivas histórias de vida, né? Cada uma daquelas pessoas tem um universo de histórias diferentes. mas no meio da banalização do cotidiano a gente não vê nada, a gente vê como corpos por aí que estão transitando, mas cada um daqueles corpos ali tem uma complexidade, tem a sua própria complexidade, tem a sua própria história, tem os seus próprios desejos, quer dizer, a ideia dele era trazer isso, né? levar o sujeito a refletir, né? Sobre os sujeitos invisíveis ou invisibilizados, né? Nas grandes cidades ou nas pequenas cidades, essas pedras aqui foram retiradas de Manaus, né? E a ideia dele era essa de de nos levar a pensar, né? Naquilo que não pensamos, que são os sujeitos ao nosso redor. O sujeito que está sentado na rua pedindo, né? Uma contribuição, a mulher que possivelmente passa do nosso lado velhinha, precisando de ajuda, enfim, desse mar de gente que nem é visto como gente, né? Seria mais ou menos essa ideia do Roberto Evangelista. E por isso, por favor. tem outro ator também, é, artista que trabalha com esses elementos, né? Que é o Vic Muniz. Já ouvi falar, agora eu não lembro exatamente o que que eu vi dele. Ele é, assim, ele está em atividade, né? Ele fez, o trabalho mais famoso foi a abertura de uma novela que ele fez, que ele fez, ele trabalha com elementos do lixo, né? Tem até um documentário chamado Lixo Extraordinário. Ah, eu assisti, maravilhoso esse documentário. Sim, e eu acho que ele dialoga com o trabalho do Roberto Evangelista, né? Pelos elementos que ele usa e chama a atenção também para coisas que são, que não estão nos museus, vamos falar assim, Estão fora do contexto da arte tradicional. Muito bem lembrado, perfeito, né? É porque os sapatos aqui é a mesma coisa, né? Eles foram recolhidos da rua, então foram descartados, são do lixo também. E é uma ideia muito, 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 que tem uma afinidade muito forte mesmo, né? Porque a partir daí ele humaniza também, né? desses sujeitos que, historicamente, né? Excluídos, marginalizados. Nossa, vale muito a pena assistir o documentário caso alguém não tenha assistido, é muito bom mesmo, muito boa lembrança, Vinícius. E o Roberto Evangelista é lembrado aqui porque a ideia do Eles Eram dos Cavalos, né? Que dialoga também com essa ideia do lixo extraordinário, lembrado aqui pelo Vinícius, surgiu após, né? O Lujo Fato passar por aqui, né? Pela, pela, pela ideia, né? Dos ritos de passagem, foi a partir, veja, o Lujo Fato tinha o desejo de escrever sobre os sujeitos de classe média baixa, os sujeitos pobres, né? Da contemporaneidade brasileira, esses sujeitos que ninguém se lembra, né? Hoje em dia, a gente até vê, né? Mais manifestações literárias, mais textos literários que tratem sobre esse universo, mas não era algo tão comum assim, né? E esse era o desejo do Lujo Fato. Para quem não sabe, hoje em dia, o Lujo Fato é premiado com muitos prêmios nacionais, internacionais, ele foi para a Alemanha, recebeu o prêmio e o Hermann Reyes é um dos mais importantes prêmios internacionais de literatura. Mas, né? O Lujo Fato é filho de um pipoqueiro, né? A mãe dele era semi-analfabeta, né? Ele veio de um lugar, ele é de um lugar de fala que veio, sim, da pobreza, né? E o universo literário que ele queria da cor era esse da origem dele, sujeito pobre, aquele sujeito que não costuma ser representado na literatura, né? Ou não costumava ser representado na literatura. Aí ele, enquanto leitor apaixonado por literatura, queria inserir, né? O seu universo ali também. Mas, né? De acordo com o próprio Rufado, acho que eu até trouxe aqui uma citação dele. Não faria sentido usar as formas convencionais, porque uma romantização, uma linearidade dessa experiência deformaria essa experiência. Quer dizer, trazer um romance com começo e meio fim em que conhece uma bela menina e... não traria autenticidade da vida contemporânea. Então, o que faltava para ele era um insight estético que veio a ter depois de passar pelo rito de passagem. Porque a ideia da instalação é justamente essa, né? Trabalhar com operadores que venham propositalmente trazer essas lacunas a ser preenchidas pelo... com a participação do público, né? O público não pode, nessa perspectiva, ser um sujeito meramente espectador. Não. O público precisa necessariamente participar aqui na construção de sentidos a partir desses operadores. e aqui eu trouxe uma citação do Rufato de uma entrevista que ele deu para o Rinaldo Fernandes. Só que achava ainda acho São Paulo uma cidade inapensível. Ela cresce desordenadamente e a paisagem muda da noite para o dia, literalmente. Não podia, então, usar as formas convencionais do romance burguês para tentar captar essa dinâmica. Então, busquei maneiras alternativas de compreendê-la, trazendo para as páginas do livro as várias linguagens que a cidade pode ser traduzida. A publicidade, jornalismo, teatro, cinema, músicas, artes plásticas, a descrição, a narração, a poesia. Eu não nomeio eles eram Muitos Cavalos como romance, mas sim como instalação literária. Então, quer dizer, é por isso que o Rufato aparece com tanta frequência na disciplina, porque ele é o intelectual, digamos assim, que tem a coragem de nomear a obra dele com uma outra possível categoria, que não se encontra listada nos manuais convencionais de literatura, de teoria literária. Bom, tá. Como não se encontra categorizado, classificado, em meio aos manuais de teoria literária, a gente precisa fazer um esforço então de tentar apreender minimamente o que seria essa instalação. Então, assim, ele fala mais ou menos aqui, né, dessa tradução, ele fala a instalação literária seria essa intermedialidade, essa multiplicidade de mídias, de gêneros, linguagens, mas ele sugere, né, algo, mas ainda um pouco como a gente poderia ser muito elementar, né, quem traz um conceito um pouco mais consistente a respeito da instalação, é claro, né, é o pessoal das artes visuais, porque é um termo que é oriundo das artes visuais. E aí, eu trouxe, então, um pouquinho do pensamento da Ana de Carvalho, ela desenvolve uma tese a respeito disso, aqui nos slides, né, o título Instalação como Problemática Artística Contemporânea, e ela vai trazer a ideia de que a instalação seria justamente essa relação, né, relação de interação entre o espaço, o objeto e o público. necessariamente, então, a instalação nunca vai poder ser pensada como uma linguagem feita a partir de um objeto específico, né, é diferente, então, da escultura, da pintura, do cinema, né, a gente já falou sobre isso, ela pode ser tudo isso simultaneamente, mas ela não é uma coisa só, ela, a instalação em si é necessariamente essa relação entre esses três elementos, ela precisa de um espaço para ser instalada, né, ela precisa de um objeto que a gente chama aqui de operador de leitura, e o público que vai fazer essa, essa operação de leitura, né, a partir dessa interação, o público vai transitar pelo espaço, vai interagir com o objeto, e a partir daí a desenvolver, né, as suas, os seus possíveis efeitos de leitura. A instalação costuma ser feita a partir dessa multiplicidade, né, de objetos, de linguagens, de imagens, de referências, hoje a gente viu ritos de passagens, mas na aula anterior nós tínhamos visto a frutos estranhos, né, então, hoje já é uma linguagem artística, ou uma composição artística mais, mais presente, né, digamos assim, mais, é, difundida em meio às exposições artísticas. Costuma aludir à vida cotidiana, né, então, quer dizer, tanto frutos estranhos quanto ritos de passagens, nos faz olhar justamente para o universo que nós vivemos, ainda que, né, seja para olhar de uma forma como desautomatizada, né, olhar com estranheza aquilo que a gente costuma estar habituado, né, é feito a partir de operações lógicas, é claro, né, então, o autor da instalação vai trazer alguns elementos, né, dispor, né, num espaço, e a partir, para que a partir dele, né, surjam as possíveis interpretações. E o inacabamento é muito importante, né, se outrora a arte, né, era tão preocupada com uma perfeição estética, hoje, né, quando a gente pensa na instalação, o inacabamento é um elemento fundamental, porque é justamente esse aspecto de inacabamento que vai viabilizar tanto essas multiplicidade, né, de leituras, quer dizer, vai permitir a participação do público e é o que possibilita também a montagem e a desmontagem, né, desse, dessa obra em várias, em vários outros espaços, né, em várias, várias datas, né, quer dizer, o inacabamento faz parte desse, e da construção, né, dessa, dessa proposição. Professora. Diga, Vinícius. Até o, a forma como você aprecia a obra, não é, por exemplo, no caso da instalação, você pode circular por dentro da obra, né. Perfeito, né, quer dizer, o inacabamento é o que possibilita isso, né. Se você tem um quadro, por exemplo, do século XIX, ali, ele oferece um ponto de vista, né, claro que ali você pode dialogar, você tem interpretações, mais, digamos assim, de maneira geral, é um ponto de vista, numa instalação, você, de acordo com onde você está dentro da obra, você vai ter uma interpretação muito diversa, muito diferente. Exatamente, muito bem colocado, exatamente, Vinícius. Quer dizer, aqui, é, para o público ter alguma possível leitura desse, dessa obra, ele, parece que ele ainda contribuiu o sentido dela, junto com aqueles elementos que estão ali, exatamente. Esse espaço, né, é o acabado que possibilita esse diálogo. Até tem algumas outras instalações que eu me lembro agora, eu não sei quem foi o autor, mas eu achei bem interessante que colocou várias caixas de som, né, e aí, cada caixa era uma voz e elas formavam todas juntas um coral, mas à medida que você ia passando por cada caixa, você ouvia uma voz, você ouvia todas as vozes, mas você ouvia mais aquela voz que estava naquela caixa, quer dizer, uma obra aberta, vai depender de onde você está localizado e aí você vai ter uma interpretação diferente muito. Vários graus de leitura, né? É, até vários graus de leitura, exatamente. Muito bem observado, Vinícius, exatamente. Então, é justamente essa ideia do inacabamento, né, que possibilita essa multiplicidade de facetas, né, e essa multiplicidade também de interpretações, né, muito bem observado. E aí, na literatura, né, como que acontece a instalação na literatura? fica, né, o desafio. Bom, eu não sei se todo mundo leu, eles eram de cavalos, eu sugiro a leitura, claro, né, mas ela se dá em várias, em várias medidas, essa, essa configuração, né? Inicialmente, eu chamo a atenção para a forma como o efeito tipográfico é trabalhado aqui, né, então, quer dizer, nós temos algumas letras que estão em negrito, outras estão, né, regular, e outras estão deslocadas, e aqui, claro, né, vocês que acompanharam a disciplina provavelmente devem estar se lembrando do Mallarmé, né, em que ele usa o efeito tipográfico como um operador, né, de sentido, então, quer dizer, não é, não é um enfeite, né, o efeito tipográfico sinaliza, né, ele orienta uma leitura, ele tem, né, digamos assim, um propósito, então, assim, aqui nós temos a sinalização da alteração do foco narrativo, sim, mas é meu filho, e suborna a polícia, o delegado, o dono da boate, as garotas de programa, os leões de chacra, sim, mas é meu filho, sim, claro, a filha mora no Embu, macrofóbica, artística plástica, esotérica, os quadros sempre os mesmos, quem não tem olhos para ver, né, quer dizer, o efeito tipográfico aqui vai dar essa ideia, vai orientar, né, digamos assim, a multiplicidade de sujeitos que estão falando, né, o que estão pensando, o que estão participando de um grande caos narrativo aqui, né, é, ele tem uma, ele tem uma funcionalidade, digamos assim, então, começa-se por aí, né, quer dizer, nós não temos um discurso linear, né, nós temos um discurso que o efeito visual, né, é fundamental para a compreensão dessa, dessa polifonia, né, que configura esse discurso aqui, essas várias vozes que estão falando simultaneamente, e simultaneamente mesmo, né, não tem começo, meio e fim, são várias pessoas falando, é, no decorrer desse, desse episódio, sugere-se, né, que, que o filho está envolvido em algum, algum possível, algum possível, evento, né, de, de violência, né, e é uma pessoa horrível, mas é filho de alguém, essa pessoa, né, está defendendo filho, e é isso, a gente vai apreender essa polifonia a partir dos, algumas passagens vão estar em negrito e itálico, né, quer dizer, o efeito visual, o efeito tipográfico aqui, tem a função de sinalizar essa mudança da voz, né, além disso, eles eram de cavalos, como eu falei aqui algumas vezes, ele é composto por 69 episódios, cada um desses episódios tem seu começo, meio e fim, sendo que alguns desses, assim, são a imagem de uma tela toda preta, ou aqui, né, é um reporte de um, de um horóscopo, né, a vibração do número de hoje estimula realização de aspectos materiais da vida, mais dinheiro e prestígio, pode contar com a ajuda de um amigo influente, pode receber uma promoção ou herança, o momento é para ser prático e objetivo, aí vai ter outros que, que vão trazer o recorte de um, ah, como que é o nome daqueles, de um santinho, né, do santo expedito, então, na verdade, são 69 colagens, algumas delas vão trazer uma micronarrativa, outras vão trazer uma lista de livros, outras vão trazer um discurso em primeira pessoa, outras em terceira pessoa, então, são vários recortes, e aí, a gente poderia pensar, né, a gente pode ler esse texto de uma forma linear, começando da página 1 e indo até a página 100, ou a gente pode abrir um episódio e ler esse episódio e fechar, porque esse é um tipo de livro que não faz diferença se você vai ler de, de, do início ao fim, do fim ao início, ou se vai ler um episódio só, porque não há uma proposta, né, de um começo, meio, enfim, são vários elementos, né, postos, né, numa espécie de caos, que é justamente para tentar traduzir essa ideia de, da polifonia que a gente vive hoje, né, gente, qualquer, né, se a gente vai, sei lá, numa farmácia, você está comprando um remédio, e aí, de repente, apita esse celular, você precisa ver, aí você viu que era o e-mail, que, ah, seu artigo foi aceito para publicação, então, você estava lá comprando seu remédio, e de repente, você viajou lá para a sua pesquisa, quer dizer, e essa é uma expressão artística que procura trazer isso, né, trazer a essência dinâmica do mundo que vivemos hoje, um mundo que, que não tem, necessariamente, as coisas estão acontecendo todas rapidamente, simultaneamente, acho que alguém falou algo no chat? Professora, a senhora conhece aquela série de livros, é a sociedade do cansaço, sociedade do consumo, essas coisas, esse da sociedade do cansaço parece muito com essas coisas que a gente está discutindo, porque ele fala que dentro de vários assuntos sobre essa questão, de que a todo momento você está em um determinado local, só que isso dura muito pouco, e você já está pensando em outra coisa que leva a outra, a outra, a outra, a outra, então, quando a senhora fala desse livro, que não importa se você vai ler o começo, assim, é justamente o que a gente vive, que esse livro fala que você não está mais preso em um momento específico, a gente sempre está em um momento, mas já pensando no outro, então, esse livro ele dialoga muito com essa coleçãozinha, e é curtinho, assim, esses livros, então, dá para ler rapidão, assim, e ele fala disso, né, dessa questão das pessoas estarem cada vez mais aceleradas, né, eu, por exemplo, áudio, essas coisas, eu escuto tudo no dois, assim, e o YouTube a mesma coisa, né, então, a gente sempre está fazendo uma coisa, mas já pensando na outra, né. Depois, se você puder, Fernanda, colocar o título do livro no grupo do WhatsApp, para a gente... pesquisar, por favor, que é uma ótima, ótima referência, eu não li ainda, mas já ouvi falar do texto, eu não tive a oportunidade de ler. e é isso, quer dizer, somos, né, todas as nossas experiências, né, são interrompidas, e, enfim, o mundo, feliz ou infelizmente, não é um conto de fadas, né, quer dizer, às vezes a gente se planeja para fazer um concurso, e aí, de repente, você sofre um assalto, e aí viabiliza esse concurso, que a vida é feita desses vários episódios efêmeros, desses episódios que a gente nasce do nada, morre do nada, e assim, né, quer dizer, o mundo que vivemos não é um mundo linear, né, é um mundo em que as coisas vão acontecendo simultaneamente, né, e essa proposta do autor, e aí, vale a pena a gente lembrar, veja, então, se o Rufato, em 2001, compôs Eles Eram Muitos Cavalos, ele chama, né, ele tem a coragem de chamar Eles Eram Muitos Cavalos de uma instalação literária, ele acaba criando uma espécie de de uma tradição, né, digamos assim, de uma continuidade desse projeto. Verônica Stigler, alguém já ouviu falar da Verônica Stigler? Não. Não? Verônica Stigler é uma... Não, é muito interessante a proposta dela, conhecida no ano passado, ou retrasada, a Verônica Stigler é uma gaúcha contemporânea, e a proposta dela é muito interessante. Aqui, eu trouxe uma... Como que é? O sumário desse livro dela, que se chama Os Anões. Dá uma olhada no sumário, gente. Então, são... É uma obra que é dividida em três partes. O que que ela sugere? Né? É que você comece a leitura a partir da página 42, por exemplo. E depois da 42 que você vai para 29. E depois da 29 que você vai para 43. Percebam que a proposta literária da Verônica Stigler se dá em uma composição que também não é linear. Então, quer dizer, a gente pode ler também Os Anões a partir dessa proposta que ela sugere aqui no índice, no sumário do texto que começa na 42 vai para 29 43, 38. A gente pode ler do início ao fim ou a gente pode fazer igual no Rufato a gente abre um episódio e lê o episódio e está tudo bem também. Se a gente ler de trás para frente também não tem problema. Quer dizer, é uma proposta artística, é uma proposta literária que também questiona os limites da literatura, os limites das convenções de gêneros textuais, questiona até o limite do livro enquanto um suporte. Aí eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, começa aqui, eu trouxe o primeiro episódio que ela sugere, não o primeiro episódio do livro. O livro Os Anões, aqui na página 6, seria o meio do... Mas enfim, trouxe o que ela sugere para começar. Caça. Esse é o primeiro episódio. Primeiro dia da temporada de caça. Dois caçadores já morreram por engano e uma camponesa foi atingida nas nádegas por um disparo perdido. A bala foi retirada com sucesso e a camponesa passa bem. Esse é o episódio. quer dizer, e aí tem um segundo episódio e a colheita é o terceiro episódio que ela sugere, né? Colheita. Primeiro dia da colheita de cogumelos. No hospital local, 15 pessoas já estão internadas com suspeita de envenenamento. não é uma leitura fácil, digamos assim, para encontrar algum sentido ali o leitor vai precisar fazer esse exercício de ler os episódios, se debruçar sobre ele, pensar muito sobre ele, porque é uma estrutura literária que também é feita a partir desse aspecto de inacabamento. Há vários elementos ali relacionados a uma crítica ao pensamento moralista, muitas vezes, ao pensamento preconceituoso. Esse pensamento preconceituoso que costuma ser um pensamento muito violento. Os anões mesmo, que embora ela coloque aqui nessa segunda sessão da obra, é a primeira narrativa que tem, começa na página 6. E é um conto, uma narrativa, em que ela vai colocar em cena um casal de anão, de anões, e que vão para uma padaria, eles são vistas, não só vistas, eles são vistas a princípio como duas aberrações, e por ter o fato de serem duas aberrações, por serem diferentes das demais pessoas, eles acabam primeiro despertando a estranheza do público, da padaria, depois eles acabam violentados, são espancados, a cabeça da anã é massacrada no chão, o cérebro vira migalhas no chão. Então, quer dizer, é um tipo de obra que vai tratar, ela tem, sim, um engajamento relacionado a questões sociais, muito sérias, mas vai se valer de uma forma não convencional, justamente com o intuito de levar o leitor a perceber determinados comportamentos já vistos como habituais com um pouquinho mais de estranhamento. Quer dizer, o que é, por que é que a diferença incomoda tanto assim? Né? E o que é esse medo, né, relacionado à diferença e o que é que a gente chama de brutal? Né? Quer dizer, muitas coisas vão ser colocadas, né, em questão aqui, muitas coisas vão ser debatidas aqui, mas elas vão ser debatidas a partir de uma, de um desconforto, né? A Verônica Estigra, assim como o Jufado, vai desestabilizar o leitor, né? O leitor não vai encontrar aqui uma leitura confortável, não vai encontrar um sentido pronto. o leitor vai ser levado a... Vai ser desafiado, né? E no meio desse desafio, muitas vezes, vai se encontrar com... Além do desafio estético, o desafio de enfrentar algumas... algumas questões que nós... nós aprendemos e reproduzimos, né? Enquanto sociedade que devem ser, repensadas. Né? Ela coloca isso daí um pouquinho mais... Ela estampa um pouquinho mais essa ideia numa outra proposta literária que se chama Pré-Histórias, também de 2010. É uma proposta literária que, na verdade, é literária, etnográfica e artística, né? Articeplástica. Pré-Histórias é um projeto que ela desenvolveu a partir da escuta nas ruas, nos ônibus, daquilo que as pessoas falavam. Então, ela notava pérolas, né? Digamos assim. Ela notava as pérolas que ela ouvia por aí, as mais bizarras, né? Pelo menos. E aí, a ideia foi de expor isso depois na mostra Sesc de artes, né? No Rio Grande do Sul, no caso. E optou, né? Por colocar essas frases que ela ouvia nas ruas. Ela fez o trabalho de curadoria, né? No caso. Nesses cartazes que lembram muito promoção de mercado, né? Então, tem esse apelo publicitário aqui, né? De promoção de supermercado mesmo. E a proposta da Stiger é justamente essa, assim, será que se a gente visse, né? Nas paredes dos museus algumas frases que fazem parte do nosso cotidiano, a gente ia ver com tanta naturalidade, digamos assim, na sociedade ocidental, né? há uma construção quase mitológica em torno do sujeito chinês, por exemplo, que nem é visto como chinês, né? É visto como monstro. E é muito comum, a gente, né? Sério mesmo, assim, gente, o que vocês costumam escutar quando alguém fala de chinês? Ah, que é sujo, que... Falam saudamente preconceituosa, né? Que é porco, essas coisas. Que... Como? Que são... Falam-se preconceituosas, assim mesmo, questão do que comem, costumes, etc. Né? São monstros, né? Não são sujeitos. Então, o que a Verônica Steger propõe, no chinês, assim, eu acho muito interessante, porque é isso, quando morei na Ásia, comi muito cachorro, a carne era... A carne é boa, bem boa. Então, ela vai colocar ali várias, várias expressões de preconceito, né? Que... Que ela ouvia em diálogos, né? Entre familiares, entre amigos, entre... E que estão congeladas no nosso imaginário, que fazem parte da estrutura do nosso imaginário, que a gente muitas vezes percebe como, né? Já está naturalizado. Ah, o que é o chinês? Ah, o chinês é aquele que é o escravo, é sempre isso. Ele não é um sujeito. É o espião dos Estados Unidos, é o escravo das máquinas, é o que come cachorro, é o que come grilo, é o que mais é o que explora a criancinha. Mas a gente não sabe absolutamente nada a respeito de uma possível... A gente não sabe nada da subjetividade, a gente não sabe nada de uma expressão estética, a gente não sabe nada de nada, a gente só sabe do... do que ficou convencionalizado nesse estereótipo, né? Que é o estereótipo de um monstro. É... aí tem mais. E também a gente trata o chinês, coreano, japonês, como se fosse uma coisa só. Perfeitamente, exatamente, né? É uma forma de racismo, né? Não deixa de ser. É tudo a mesma coisa, o Coreia do Sul, o Coreia do Norte, o japonês, o chinês, é isso, né? É como se falasse que a América fosse todos... todos... uma coisa só também, comparando, né? Exatamente, né? É o que o Moacir tinha falado também outro dia, né? O nordestino é uma coisa só também, né? São vários estados, são vários povos, mas a gente costuma se referir como se fosse uma coisa só. Exatamente, é exatamente isso. É muito bem observado. Do chinês, eu acho, então, né? No caso do ocidental, né? Chega a ser... Enfim, né? São todas formas muito violentas, né? De preconceito. Aqui, né? Ela traz esse outro... De chinês é o que mais... Uma das expressões que mais tem, né? Os chineses vêm aqui e comem tudo, né? É sempre isso, é sempre algo que... Os chineses são esses, que nos inspiram medo, né? Se eles comem cachorro e o cachorro é o melhor amigo do homem, o chinês só pode ser um monstro perverso, uma coisa horrível, né? As vacas só existem para me alimentar. Será que... Enfim, né? Se a gente coloca essas pérolas nas paredes dos museus, né? Talvez o... A gente não se sinta tão confortável, né? Com o espelho que nos é apresentado. Até porque as nossas expressões de preconceito não dizem nada a respeito da pessoa, da vítima do preconceito, né? Elas dizem daquilo que... Dos nossos... Os nossos preconceitos são discursos nossos, dizem sobre a gente, né? A forma que nós concebemos, o mundo. Perdão, pode falar. Eu também com a questão, assim, fazendo para o Brasil, a questão da escravidão, né? A gente fala os africanos vieram para o Brasil. Espera aí, o tamanho do continente africano, o tamanho da história, a gente reduz como se fosse uma coisa só, né? Exatamente. E são várias línguas, são várias religiões, várias subjetividades, várias culturas. Perfeitamente bem colocado, Vinícius. Tem um texto muito interessante, outro dia, nas nossas aulas, acho que eu comentei com a Luciana, não sei se vou conseguir me lembrar, mas era um texto que procurava desconstruir essa ideia, inclusive se referir aos sujeitos que foram escravizados dessa forma, costuma reduzir o sujeito a uma função, mas o sujeito não pode ser reduzido a uma função, quer dizer, o sujeito tem os seus amores, tem os seus ancestrais, antes de serem, antes de serem vítimas de sequestro, tinham as suas famílias, viviam em liberdade, e muitas vezes em ambientes paradisíacos. Quando a gente reduz um sujeito a uma ideia de escravo, a gente desumaniza completamente aquele, aquela pessoa, né, a gente transforma, a gente reitera a imagem de uma mercadoria, né, a gente não não invoca a imagem de uma pessoa, de um sujeito. É, é, assim, é bem parecido com a ideia do chinês também, né, o chinês monstro aqui, que come criancinhas, né, é uma coisa horrível, né, e aí quando a gente pensa nessas, nessas múltiplas formas de preconceito, é interessante a gente pensar, né, que no fundo, o pensamento ocidental é um pensamento exótico, né, porque tudo aquilo que difere dele é transformado em algo abjeto, né, em algo que inspira medo, que inspira desconfiança, né, que, enfim, é, que motiva a violência, né, que tem que ser exterminado ou tem que ser dominado, né, é bizarro, é bem bizarro. Em 2012, essa, essa, esse projeto aqui para histórias da Stiger foi, foi transfigurado, né, em um livro que ela nomeou de Delírios de Damasco, e aí ela transformou essas frases aqui em tercetos, né, em, é, em versos com, com três versos, tercetos, né, é, e aí acrescentando algumas frases ou algumas palavras que tinham sido censuradas, né, na época da exposição, como, por exemplo, o ser humano só toma atitude quando fere o bolso, acabou com uma gorda, uma gorda descomunal, e, e, assim, é muito importante a gente lembrar que são frases que ela ouvia na rua, né, ela ouvia em ambientes públicos, assim, são frases, é, acho que vocês vão concordar comigo carregadíssimas de, de violência mesmo, né, é, são frases que, enfim, que, que transformam qualquer sujeito num, numa expressão abjeta, quer dizer, uma gorda descomunal, né, é, é horrível isso daqui, né, são, são expressões carregadíssimas de, de, de horror, né, a minha mãe, minha mãe rezava para que eu não namorasse uma negra, não tem casamento, mas se tiver, o pai dela já disse que não vai, quer dizer, são frases que estão no cotidiano, né, e, às vezes, pode parecer, muitas vezes, há quem duvide, né, pensa que há exagero, mas com uma das, né, das, dos pontos positivos, né, que a gente poderia pensar, né, na ascensão da internet, alguém falou algo, perdão? é, ou, você, ah, desculpa, vou guardar, é, ai, deixa eu ver, acho que ele teve para entrar, é isso mesmo, é, essa frase, é, minha mãe rezava para, que eu não namorasse uma negra, minha mãe uma vez falou que minha avó comentava isso, que era importante que pessoas da família se relacionarem com gente branca para ter uma vida melhor, vamos falar assim, no meio, Né, assim, Então, é algo muito presente, é algo muito presente, é muito presente, infelizmente, é algo muito presente, mas ainda assim, me soa menos, porque assim, tem uma ideia que, né, assim, me parece mais compreensível, né, com a ideia de, ah, para ter uma vida melhor, agora, você não, não, não poder se aproximar de uma pessoa negra, porque a pessoa, é uma coisa tão, assim, é, meu Deus, assim, né, é, é horrível, né, é uma, enfim, chega a ser crime, né, é crime, expressão racista, como essa é crime, mas o Brasil tem muita dificuldade, e não só o Brasil, né, a sociedade ocidental, como um todo, tem uma dificuldade muito grande em aceitar, né, em admitir, que é racista, sim, que é preconceituosa, sim, e a proposta da, da Verônica Schiger, é justamente essa, assim, de, um leitor que tem um, uma consciência crítica, né, um leitor que tenha, é, uma consciência, um engajamento com questões sociais, né, que tenha compromisso com a sociedade, se sente violentado quando lê, né, essas, esses terceiros, e a ideia é justamente essa, né, quer dizer, a gente precisa olhar com mais assombro, aquilo que, que circula tão facilmente, assim, tão confortavelmente, assim, né, é, porque, porque parece passar muito, muito, muito naturalmente, né, muito naturalizado tudo isso. É, uma, um outro artista, né, que, que propõe essa ideia da, da instalação, é o André Valias, nós pensamos, nós falamos sobre ele, né, da poesia digital, e aí, uma da, uma das propostas que ele fez, é o palavrio, né, em 2015, quando se comemorou 450 anos, da fundação, da cidade do Rio de Janeiro, e aí, ele, é, propôs, né, é uma instalação, com 64 palavras, que terminam com R, com R, I, O, e aí, traz uma ideia parecida, não me lembro agora, qual foi a referência que o Vinícius falou, mas é, a ideia parecida, quando o público entra, são muitas vozes que estão falando simultaneamente, e é quase impossível de entender, né, o que se fala, conforme o leitor, o público vai se aproximando, dessas telas, as palavras vão, vão sendo mais, é, inteligíveis, né, a gente vai, o leitor, o público, pode entender com mais facilidade, e aí, a gente pode pensar, quem sabe, nessa ideia, né, quando a gente, a gente se aproxima, é, de um sujeito, quando a gente se aproxima, de uma cultura, né, a gente pode, inevitavelmente, compreender melhor, né, aquilo que, aquilo que estamos vendo, né, quer dizer, aquilo que a gente vê de longe, o que que a gente vê do chinês, o que a gente sabe do chinês, se a gente não, se a gente não estuda, se a gente não se interessa, quer dizer, a gente só sabe, a gente só ouve isso, né, come cachorro, explora a criancinha, ah, será que, se a gente se aproximasse, de uma família, e se a gente lesse o romance, se a gente, será que a gente veria da mesma forma? Então, essa proposta estética tem mais ou menos essa ideia, né, quer dizer, quando o público entra, são sons, muitos sons, né, ininteligíveis, e aí, conforme vai se aproximando da tela, vai podendo decodificar aquilo que ela falou. do outro lado. E aí, está passando várias palavras, o leitor pode escolher uma, e aí, quando ele escolhe essa palavra, vai vir um verbete aqui, né, em que, tem, claro, o significado da palavra, mas tem também, o sujeito, que, que falou, né, que escolheu essa palavra, porque o André Valese fez um percurso parecido com esse da Verônica Stiger, né, de um trabalho etnográfico. Então, ele foi às ruas, foi entrevistar as pessoas de diferentes áreas do Rio de Janeiro, e conforme essas pessoas iam escolhendo essas palavras, ele trazia, né, um, um nome, de onde essa pessoa veio, e tudo mais. Então, a ideia era mais ou menos essa, de, ah, de trazer essas várias fases, vários sujeitos do Rio de Janeiro, de várias, porque nós temos, dentro de um Rio de Janeiro, vários rios de janeiros, né, ou tem o, sobretudo, aquele da Zona Sul, que é aquilo que todo mundo vê, nos cartões postais, mas tem aqueles também, é, da Zona Norte, que já, né, sujeitos pobres, são sujeitos pobres, prioritariamente, os sujeitos que vivem nos morros, e tudo mais. Então, a ideia dele era essa, né, é, o Rio, verbalizado por esses sujeitos, e trazer um pouco desses sujeitos também. E é isso, gente, são propostas artísticas que, como vocês podem ver, né, quer dizer, aqui é um poema e instalação. Aqui, esse, da, Verônica Steger também, né, é uma instalação literária, inclusive, instalada no museu. O texto do Rufato, são vários recortes, que podem ser lidos em, linearmente, ou não linearmente, de trás para frente, de frente para trás, são textos que desafiam os limites dos gêneros literários convencionais, né, e a gente pode perceber que há uma espécie de, de continuidade, né, quer dizer, são várias gerações que vão dando, que retomam essa ideia de uma instalação. Então, a gente pode perceber, quem sabe, né, uma tendência que vem se consolidando em meio a outras tendências no Brasil, né, na literatura contemporânea. E, e daí, né, a nossa compreensão de que é importante, sim, né, pensarmos numa revisão dos manuais de teoria literária, lembrando que os manuais de teoria literária não podem ser compreendidos, e não podem ser utilizados como regras, né, a serem aplicadas, seja na leitura, seja na produção de textos literários, né, eles são, digamos assim, como os museus para as artes plásticas, né, eles demonstram aquilo que a humanidade produziu até o momento, e uma parte da humanidade, né, nem toda a humanidade, que uma parte da humanidade produziu até aquele momento, como registro daquilo que já foi proposto, mas daquilo que foi proposto até o século XIX. E a partir daí, o que já foi proposto, né, não tem mais o que, o que, o que ser registrado, né. E é isso, gente. Professor, só um comentário a respeito da aula. Também tem uma, uma doitenta, não sei se isso vai ser exatamente uma área de estudo, mas que propõe também a integração, né, acho que o diálogo que eu estou falando das artes, né, quer dizer, ao longo dos séculos, foi ocorrendo uma hiper-especialização, digamos assim, né, primeiro pelos estudos. E aí, uma arte contemporânea, ela também traz essa questão de integrar novamente, até que você tenha hoje pessoas que se nominam multiartistas, né, que elas integram novamente as artes, né, as diversas formas de arte. Também seria uma forma de ter uma, uma criação contemporânea, digamos assim. Perfeito. Mas, e é justamente isso. Por exemplo, o Valinhas, quando ele faz esse palavrinho, ele integra o cinema e literatura, né, o fato integra publicidade, artes plásticas, ele é mais ou menos essa ideia da... Tem outras formas também, mas a instalação literária é justamente isso que você propõe, a integração de uma multimedialidade para a composição dessa obra, que também é literatura, mas ela é um aglomerado de linguagens, né. Muito bem observado. Para Cielin, por favor. Eu achei muito bacana essa questão da instalação, porque é uma forma também de que essa nova geração consiga visualizar melhor a literatura como uma forma de arte de expressão, né, porque quando você, não sei se alguém aqui também já teve a oportunidade de dar aula de literatura dentro de uma escola, né, eles acham que a literatura... Quando você fala, a literatura é uma arte, assim, todo mundo fica, o quê? É uma arte. Para mim era só um livro chato, sabe? Essa é a noção que essa juventude tem da literatura, e não consegue enxergá-la como uma forma artística. Isso também fica mais nítido, porque eu já fui convidada para alguns eventos, né, e aí a literatura fica sempre naquela coisa, assim, ou você declama um poema, ou você fala um pouco sobre algum autor, ou sobre alguma obra, e fica nisso, sabe? Não tem, assim, uma abertura de espaço. Há um tempo atrás, eu fazia poemas, e eu ainda escrevo, né, mas, assim, eu não gosto de me falar que eu sou poeta dessas coisas, eu estou em formação, né? E eu escrevia poemas em filtro de café reutilizado, sabe? Tipo, eu fazia o café e guardava, assim, o filtro, e aí eu escrevia numa máquina, na máquina de escrever mesmo, e a ideia era que esses filtros ficassem em exposições, né? As pessoas não iam lá para ver eu ficar declamando o poema. Nem quero isso. Eu acho isso chato. Eu acho isso chato, né? Tem quem gosta, ok. Mas eu queria que a exposição tivesse um significado, sabe? A pessoa vai, olha poema para o poema, lê, tenta entender o significado ali no momento, pensa, reflete, sabe? Em um lugar propício para isso. E isso nunca me foi aberto, sabe? Eu já tentei levar em alguns lugares, mas não abriram esse espaço para mim. E eu penso muito, assim, como as instalações, elas podem se tornar uma forma de ressignificação da própria literatura, né? As pessoas começarem a ressignificação dela, entender ela como uma forma de arte de uma vez por todas, e não ficar naquela coisa, assim... Porque eu estava falando dos livros de teoria literária. Se você pegar uma apostila sobre literatura, é pior ainda. É praticamente uma historiografia, né? Você vai pegar uma história, ele conta lá a história do autor, o momento literário, pega alguns trechos, assim, do que ele escreveu, e, tipo, está ok, né? Então, assim, não tem um aprofundamento, o que o autor queria dizer com aquilo, qual o significado daquela obra. E você tem pouco tempo para trabalhar isso com os alunos, você não consegue nem trazer textos fora do cânone, né? Que está sendo abordado ali. Então, e um exemplo disso é que o realismo não sai do Machado de Assis, né? Você fica o realismo inteiro ali trabalhando o Machado de Assis com os alunos, e ele sem entender nada, porque é um texto que se afasta dele, né? Se afasta do aluno, se afasta da realidade dele. Então, assim, e aí eu fico incomodada, porque como eu vou cobrar um aluno de ler Machado de Assis às sete horas da manhã, se o que ele gosta de ver são outras coisas, sabe? Então, a gente precisa dessa ressignificação, sabe? Trazer a literatura para mais perto da realidade do aluno, das pessoas, sabe? Então, eu acho que eu aposto muito nessa questão da instalação mesmo. Muito legal a sua contribuição, Franciella. Então, eu acho que, inclusive, nesse trabalho de formação dos estudantes, né? De ensino fundamental, ensino médio, é importante essa ponte, né? É mais fácil, eu acho, começar pela literatura contemporânea para depois falar da literatura, que é interessante também, né? A gente pensar no Machado de Assis, é interessante a gente pensar até na literatura grega e tudo mais, mas é sempre importante um ponto de partida em que a gente vai sensibilizar o nosso leitor, né? Se a gente começa por uma coisa que está muito distante do pensamento deles, é claro que a gente não... É muito difícil alcançar, né? Essa sensibilização, se a gente... Vai parecer uma coisa chata mesmo. Quando a gente tem esse... Essa postura, né? É mais... De começar, né? Pelo que é mais próximo, inclusive, a gente pode propor novas leituras a respeito dos antigos, né? Que isso muda totalmente a recepção também do texto, né? Mas eu concordo com você. Eu estava pensando ainda no... Também, né? No que o Vinícius tinha falado, e tem uma tendência literária que está em ascensão, que é a tendência da literatura indígena, né, Vinícius? E a literatura indígena, ela é uma confluência de várias artes nessa arte, né? Então, quer dizer... E é tudo isso que a gente tem pensado, né? Que é a expansão do conceito de literatura. Para os indígenas, as músicas, né? Os cantos que eles chamam, né? Os cantos, as lendas, enfim, tudo isso, as cerâmicas, né? O grafismo, são formas de expressões literárias. Mas, assim, é isso, né? O desafio que a gente tem, porque falamos hoje com muita gente que ainda acha que os manuais de teoria literária do século XIX ainda ditam as regras sobre como ler os textos literários de hoje. A gente vive no século XVI e no século XXI, simultaneamente, né? Realidade. Mas, o que eu queria dizer é que a literatura indígena é uma expressão literária que pode contribuir muito com... com o nosso avanço a respeito da compreensão, né? Mais expandida das expressões literárias, né? E aquilo que a gente tanto... Tem um texto do... Acho que era do Cândido. É um do Cândido, sim. Ele fala que nós, né? Nós somos uma nação recente, né? Nós fomos uma... Olha, por muito tempo, o Brasil e os outros países da América Latina ficou procurando, né? Uma identidade própria, uma identidade própria. E a realidade é que, assim, o que nós fizemos até agora foi uma... Muitas vezes até, assim, a gente lê as propostas de fora e a gente adapta, né? Muitas vezes a gente aprimora aquilo que foi proposto na Europa, sobretudo na Europa. Mas é difícil a gente encontrar algo que seja nosso, né? Então, assim... E aí, gente... Algo que poderia ser pensado como nosso, poderia ser, quem sabe, essa expressão artística indígena, né? Que vai nos trazer os nossos próprios instrumentos, que são instrumentos, de fato, autênticos, né? Enfim, são viagens aqui. E aí, gente? Tudo bem? Pra vocês? Então, tá, gente. Se eu fosse um encontro presencial, eu estaria oferecendo pra vocês um bolinho, um café... Você faria uma música pra apresentar? Sim, uma música, por favor, Vinícius! Por favor, estamos esperando. Tá. Eu pensei em topar a sampa, eu acho que tem tudo a ver com... do Caetano Veloso. Perfeito. Você que manda. Essa música... A história por trás dela foi que o Caetano Veloso ia fazer uma entrevista e falando pra ele que queria que ele falasse sobre São Paulo, né? E aí, ele falou. E aí, ele falou que saiu uma poesia e saiu uma música. Aí, quando a pessoa voltou, ele falou, ah, eu fiz uma música, na verdade, pra falar sobre a cidade. Vocês ouviram bem? Vamos lá. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza a piranga vem me da santão é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi. A tua energia concreta de tuas esquinas e de emoção discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim e a tua mais completa a tradução Alguma coisa acontece no meu coração É que só quando cruza a piranga vem me da santão Quando eu te encarei Quando eu te encarei sempre a tronça e não vi o meu voo Chamei de mau gosto quem vive mau gosto É que nascido acha feio o que não é espelho E a mente apavora o que ainda não era como velho Nada do que não era antes Quando não somos mutantes E fosse um difícil Começo a papo que não conheço Quem vem do outro sonho Felicidade Aprendi-te pra essa chamada de realidade Que é do abençuda Do povo oprimido Nas vilas Nas vilas padrões Da força da grana Que ergue Destrói coisas belas Da feia fumaça Que sobra Pra não existir Eu vejo Súdicas Coletas De campos Espaços Com as oficinas De florestas Seus deuses Da chuva De Panamérica De África Do Tóquica Com o mundo Samba Mais possível Novo Que o agente E os novos Baianos Passeio No sul Agarão E os novos Baianos Se podem Curtir Uma boa Boa noite Acho que tudo a ver Com a nossa aula Ai, maravilhoso Arrasou Mais uma? Mais uma? Ah, mais uma Pode ser Outra do Caetano Então Porque eu comprei um gás Para o show dele Que chique Tomara que dê certo Porque É em Porto Alegre Até novembro Quem sabe Aitano está chique Essa aqui Força Estranha Que chama Essa música Esse trecho No ar E acabou Ficando Depois Mas eu canto Sempre Porque eu gosto De manter A versão Do Caetano Só o Kinnak Eu vi O mínimo Correndo Eu vi O tempo Brincando Ao redor Do caminho Daquele Eu pôs As outras pedras E acho E acho Que nunca o tirei No sol Ainda brilha Na estrada Que eu nunca passei Eu vi A mulher Preparando Outra pessoa O tempo Parou Para olhar Aquela barriga A vida É amiga da arte É a parte Que o sol Me ensinou O sol Que atravessa Essa estrada Que nunca passou Por isso Por isso Força Me leva A cantar Por isso Essa força Estranha Por isso É que eu Canto Não posso Parar Por isso Essa voz Esta manhã Eu vi Muitos cabelos Brancos Na fronte Do artista O tempo Não para No canto Ele nunca Envelhece Aquele Que conhece O jogo O fogo Das coisas Que são É o sol É o tempo É a estrada É o pé É o chão Eu vi Muitos homens Brigando Ouvi Seus gritos Estive O furo De cada Vontade Coberta E a coisa Mais certa De todas As coisas Não vale O caminho Sobre o sol O sol Que atravessa Essa estrada É o sol Por isso Uma força Me leva A cantar Por isso Essa força Estranha Por isso É que eu Canto Não posso Parar Por isso Essa voz Está manhã Por isso Uma força Me leva A cantar Por isso Essa força Estranha Por isso É que eu Canto Não posso Parar Por isso Essa voz Está manhã Obrigado pela oportunidade Obrigada pelo privilégio Muito obrigada Vinícius Arrasou Maravilhoso Muito bom Te ouvir Essas músicas Fazem falta No dia a dia Eu também Acho Podia ter tido Uma Em cada aula Na verdade Para o próximo semestre Então a gente Faz uma agenda Iba Tem tudo a ver Com o próximo semestre Beleza Combinado Queridas e queridos Bom Primeiramente